bom pessoal então continuando aqui a vídeo aula ainda na linha das da estrutura do telhado eu vou fazer outro quadrado aqui a desse lado de 40 milímetros por 40 milímetros certo desse outro lado aqui também eu vou fazer aqui 40 milímetros por 40 milímetros ok eu vou fazer isso desse lado agora vou apertar o h fazer do outro lado aqui também é 40 milímetros dos dois lados então vou colocar aqui ó 42 ponto ponto e vírgula 40 milímetros vou dar entre desse lado aqui também 42.40 milímetros ok agora apertar o h vou puxar aqui é desse lado também eu vou colocar 40 40 tá então vamos apertar o h aqui em cima também vai 40 milímetros aqui nessa pontinha também voltar só é que mais vou apertar o h chove aqui ó que eu vou fazer assim também tá vou apertar o h 40.40 milímetros aqui também e por final aqui também vou apertar o retângulo ponto e vírgula 40 milímetros e aqui também 40.40 milímetros ok então fiz aqui né agora o seguinte a altura o telhado vai começar aqui do fundo né então altura eu vou fazer com uma altura de 2 metros e 30 lembrando que essa coluna aqui tem tem 90 então se eu colocar 2 metros e 30 menos 90 vai faltar um metro e então vou apertar a tecla p né e vou subir aqui é um metro e 40 para cima tá que na realidade são mil e quatrocentos né para dar um metro e quarenta desse lado aqui também eu vou sobre vou subir também um metro e 40 então vou colocar aqui 1400 tá então vai ficar dessa maneira esse aqui é a altura do telhado né essa vai ser a altura que vai ser uma barra com uma barra de ferro tá bom então aqui também eu vou botar 1400 desse lado e 1400 do outro lado perfeito como o telhado ele tem que ter uma caída né ele tem que ter uma caída essa aqui do final eu vou fazer uma caída aí de uns né eu vou abaixar aí para dois metros né dois metros menos 90 vai dar um metro e 10 aqui ó um metro e 10 ou seja mil e 100 tá aqui também vai ficar com mil e 100 e 100 e 100 tá e desse lado aqui também vai ficar com mil e 100 e aqui também mil e 100 tá então eu tenho o muro tá aí tá subindo a barra com 1100 eu tenho que fazer uma linha aqui ó proporcional daqui até aqui ó tá só para mim ter noção de qual é a altura aqui nós temos uma caída né que a caída do telhado olha vai até a ponta aqui ó tá então veja que a ponta encostou direitinho né e aí esse aqui também vai na na ponta coincidir com outro tá sendo assim na mesma reta da telhado aqui eu posso vir agora aqui ó pegar aqui ó pré-pulso eu ponho aqui ó na reta desse aqui ó tá esse deu para entender vou fazer aqui com um outro que acho que vai dar para entender eu aperto a tecla p vou pegar aqui ó vou subir só que eu vou subir na altura desse tá faço assim ele vai pegar a altura então ele tá na mesma altura se eu girar aqui ó ele vai estar na mesma altura do outro eu vou fazer uma barra aqui ó pois eu tiro de um para o outro aqui ó tá ele só uma reta aqui ó de linha né uma linha e aí eu vou botar uma linha daqui que vai até essa ponta dessa linha aqui ó que ela vai ficar na reta ela vai ficar assim ó passando retinho então veja que aqui deu certo né ó eu tenho que subir esse daqui e aí esse sobe junto com esse esse daqui também vai subir junto junto com esse é preciso a juntar ela numa estrutura só né então o que eu vou fazer vou clicar aqui ó clicar qualquer uma delas aqui ó nessa faceta aqui ó clicar o botão direito do mouse e mandar selecionar todas na mesma camada então veja que todas as coluninhas aqui ó estão selecionadas e aí eu vou clicar o botão direito do mouse e vou criar um grupo e depois de eu criar um grupo eu vou clicar novamente e vou mandar bloquear então elas vão estar bloqueada aí né então vou vir aqui na bandeja vou clicar aqui fazer uma nova estrutura vou colocar estrutura telhado a telha telha dois tá então essa aqui a continuação vou selecionar aqui ó telha dois tá e vou começar e vou começar a fazer a o restante da estrutura né então que eu vou fazer aqui ó eu vou vir aqui ó nesse canto aqui se eu virar ao contrário eu vou criar um quadrado aqui que é um tubo também que vai entrar aqui né então criar um tubo aqui ó de 40,40 milímetros né que é o mesmo é o mesmo tubo tá só que esse tubo ele vai vir daqui tá na realidade ele tem que tá um pouco mais para trás então o que que eu vou fazer eu vou clicar aqui nessa nessa aqui que é para mover vou clicar aqui vou mover um pouco para trás então eu posso vir aqui ó deixa eu ver se vai dar certo por aqui não dá ó eu vou mover ele aqui assim ó ó ó tá vendo que tem a linha verde tá vendo ó tem a linha verde né então eu vou colocar 10 cm 10 cm para trás então colocar 100 tá 100 milímetros né que é 10 cm tá então ele fica afastado sem para cá então a mesma coisa vou fazer com outro aqui também né então vou pegar aqui criar um quadrado aqui também vou colocar 40 ponto e vírgula por 40 milímetros e aí vou afastar ele também né um pouco tá então vou clicar aqui ó quando ele aparecer a linha verde aí eu vou colocar 100 milímetros tá então ele vai se afastar por 100 milímetros agora voltando agora voltando agora voltando agora voltando do outro lado aqui também vou fazer um quadrado nesse nesse canto aqui aqui fazer um quadrado aqui apertando a tecla R vou fazer um quadrado aqui 41,40 milímetros e também vou afastar 10 tá então vou apertar a tecla M para mover vou clicar aqui tem a o eixo verde tá vendo ele tem que estar verde vou colocar 100 milímetros e dá um enter então ela tá afastado 100 milímetros bom então agora vou fazer o seguinte aqui na faceta aqui eu preciso pegar eu preciso pegar o meio né então pega o meio aqui ó é como ele é 40 eu posso dar eu posso colocar aqui ó 20 né clicar aqui ó colocar 20 aí eu sei que ele vai estar aqui no meio tá agora eu vou vir lá na outra ponta aí eu vou colocar aqui ó na na reta tá colocar 20 também e aqui vai ser o meio certo então pegando do meio agora ó continuando a ligação eu vou ligar desse meio aqui eu vou ligar desse meio aqui eu vou ligar desse meio aqui pegar online aqui e vou até a outra ponta do meio aqui também ó tá vendo ó essa ponta do meio certo agora pegar a borrachinha né que é o aqui ó o que é o o erês a letra e do outro lado também apagar aqui ó tá agora é uma parte legal aqui né vamos lá agora vou fazer o seguinte pra eu conseguir que ele siga esse caminho vou fazer o seguinte eu vou clicar nessa ferramenta aqui ó Siga-me Então eu vou clicar aqui Nessa faceta E nota que quando eu for puxando Ele vai seguir no caminho Então eu posso apertar a letra H Para ficar mais fácil Ficar mais fácil aqui Vou puxar Vou apertar ESC E ele vai seguir até onde eu quero Que na realidade Eu quero que ele siga até Esta ponta Aqui, vamos lá Vamos ver Tem que seguir certinho Aí, até aqui Essa é a ponta Que eu quero que ele pare Então veja que Eu consegui Fazer aqui então A estrutura de cima E ele passa um pouco Tanto aqui, quanto aqui Está vendo? É só uma barra mesmo Que tem aqui Eu posso pegar Esse aqui Para a seleção Selecionar Essa barra Copiar ela Né? É Posso copiar ela Selecionar ela Posso dar um contra IC E um contra IV E aí ela vai vir Para cá Né? E aí Ela vindo para cá Sabendo que ela está No mesmo esquema Vou puxar ela mais Para cá Aí eu posso pegar Essa ponta aqui Puxar mais Eu vou ter que subir Subir ela Subir ela Com o verde O azul Eu vou chegar Com ela aqui Ó Cheguei com ela aqui E veja que Eu tenho Eu tinha um Que? Um Eu já tinha um desenho Aqui, né? Por isso que foi fácil De chegar com ela lá Tá? Porque eu tinha Esse desenho aqui Já estava aqui, né? Então Se eu pegar Nessa ponta E por aqui Ela já encaixa lá E ela vai ficar Com a mesma caída Da segunda Tá? Então Veja que eu tenho A caída igual Tá? Bom Vai ficar por aqui Por enquanto Já já a gente vai Continuar com o telhado Né? Senão vai ficar grande demais Se inscreve aí No canal Compartilha com os amigos E até uma próxima Vídeo aula Vídeo aula